Jogar, perder, paz Jogar, perder, paz A paz do bem e ao mal Sinais que só te das O tempo passa e eu Não vou ficar atrás Que amor não sei, não sei o que amare Que amor não sei, não sei se fã ou fã Que amor não sei, não sei o que amare Se te fidas pra poder amar a mares A vida que me das Eu não a quero mais O tempo passa e eu Não vou ficar atrás Que amor não sei, não sei o que amare Que amor não sei, não sei se fã ou fã Que amor não sei, não sei o que amare Se te fidas pra poder amar a mares Que amor não sei, não sei o que amare Que amor não sei, não sei o que amare Se te fidas pra poder amar a mares Se te fidas pra poder amar a mares Se te fidas pra poder amarte a mares Te fidas pra poder amar a mares Se te f podia amar a mares Nos nossos amigos ы